Compadre, se tu errar, dou-te um aperto na guela. Vou te fazer uma pergunta e quero a resposta dela. Como é que Nossa Senhora, dando a luz, ficou donzela? Nisso, o católico nota que uma resta de luz, o sol, penetrou e tá lá no chão. Não fica aquela resta redonda, quando penetra na vidraça, não é? E tava lá. Ela disse, olha, compadre, eu vou te dar a minha resposta sem precisar pensar nela. Tá vendo essa resta do sol que passou pela janela? Ela passou pela vidraça sem precisar quebrar ela. Bem assim, Nossa Senhora, dando a luz, ficou donzela. Então esse é o segundo dogma de Nossa Senhora, sempre virgem. Depois o dogma da Assunção ao céu. A Assunção ao céu, que a gente sabe que Maria dormiu e foi levada. Ela não ascendeu como Jesus sozinha, mas ela dormiu e foi levada ao céu de corpo e alma. Não é? Tanto é que a promessa é que nós também vamos ressuscitar com nossos corpos no final. Nós também vamos ter de volta o nosso corpo mortal. Não como Nossa Senhora já subiu ao céu, é muito privilégio, mas vamos ter nossa ressurreição, se Deus quiser. E finalmente, o dogma que mais incomodou as pessoas que não acreditam em Nossa Senhora, que é a Nossa Senhora Mãe de Deus. Mãe de Deus, é muito sublime, não é? Então tinha muitas heresias na época e São Domingos saiu rezando o texto em diversas comunidades, assim como a gente faz, para combater as heresias. E tinha uma heresia de Nestório. Essa Ana está pedindo aqui para dizer o que é heresia. Heresia é uma falsificação da fé, das coisas da fé. E o dogma é uma verdade da igreja que não pode ser contestada. Mesmo que a gente não entenda, a gente não pode contestar. Então Maria, Mãe de Deus, tinha uma heresia de Nestório, que dizia assim, que Nossa Senhora era mãe de Jesus, só do Jesus humano. Ela separava Jesus humano e Jesus divino. Então não era mãe de Jesus todo, mas Jesus era dividido. Uma parte humana e uma parte divina. Vê que heresia mais apestalhada. Então, para combater essas heresias, as orações e o texto de Nossa Senhora, que na época foi no concílio de Éfeso, em 431. Nessa época que foi proclamada realmente esse dogma de Nossa Senhora, Mãe de Deus. Então o Papa Celestino I, na época, ele, quando o concílio proclamou e as pessoas saíram às ruas proclamando que Nossa Senhora é a Mãe de Deus, ele se ajoelhou com lágrimas nos olhos e ele fez uma oração. Ele olhou para a Nossa Senhora e disse, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. E o povo todo respondeu, Amém. Então, aí que nasceu essa petição da igreja. E daí a gente sabe que nosso texto todo é bíblico. Nós sabemos que a primeira parte da Ave Maria foi o quê? A saudação do anjo à Nossa Senhora. Não é? Naquela época, a saudação comum era dizer, xalão, era paz. O anjo podia ter chegado e dito, xalão, Maria. Não, ele disse, ave, alegra-te, cheia de graça. Cheia de graça, porque ela era imaculada, ela não tinha pecado. Então, ave, cheia de graça. E depois, na visita, desculpa que minha garganta está querendo falhar. Então, completando a Ave Maria. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois nós entre as mulheres. E Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, complementou, não é? Que já foi uma parte dessa aí. Que diz que ela é bendita entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre. Então, nesse momento, começou o Novo Testamento. Na anunciação, começa o Novo Testamento. E só para que a gente tenha uma ideia, uma diferença muito grande do Novo e Antigo Testamento, a gente vai ver a humildade do Novo Testamento. Como Jesus veio mostrar a humildade. Para começo da história, ele já nasceu desprovido de tudo, numa gruta fora da cidade, e morreu também excluído. Mas já deu esse sinal, já foi um prenúncio na anunciação. Vocês se lembram que São João também foi anunciado o nascimento dele? Mas de que forma? Zacarias estava no templo, ele era sacerdote, estava lá em liturgia, uma coisa suntuosa. E ali em São João foi anunciado como que iria nascer e que seria o percussor de Jesus. Já para anunciar a Nossa Senhora o nascimento de Jesus, você veja a diferença, a simplicidade. O mesmo anjo, Gabriel, foi bater na porta de uma casa de uma mulher simples, um adolescente, que não era conhecida, uma casa humilde, sem nenhuma suntuosidade, e vai anunciar o nascimento do Salvador. Então, já desde esse tempo, é o prenúncio de que, agora, no nosso Novo Testamento, na nossa aliança, na nova aliança, todos nós devemos viver essa simplicidade. E essa simplicidade que, finalmente, é que agora a gente pode comemorar com o nosso Papa Francisco. A gente está vendo a humildade dele, a gente está vendo o diferencial, não que a gente esteja falando de nenhum outro, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu coração, suas orações, sua inspiração do Espírito Santo. Mas a gente está vendo que esse Papa está bem de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, com a Boa Nova, com o que Jesus veio trazer, não é? Então, gente, eu vou precisar falar daqui a pouco um pouquinho sobre a organização do texto. Por isso, eu vou encerrar. Mas queria dizer só uma frase que não é minha. É de São Luís de Monfort. Ele diz que Deus juntou todas as águas e denominou de Mar. E depois ele juntou todas as graças e denominou de Maria. Amém. 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 Doutora, eu queria falar aqui uma coisa. Eu acho que, para mim, foi um milagre. Assim, pode ser pequeno, grande, mas... Ele chamou, ali o número, ele disse que chamou o número da idade de Jesus, né? Aí... Ele disse que chamou o nome da idade de Jesus E eu recebi o coração de Jesus Aí eu acho que Para mim foi muito claro Gente, antes de falar um pouquinho Sobre a organização do texto Nós vamos ouvir uma música aqui rapidinho Qualquer coisa Quem quer cantar aqui um pouquinho E depois a gente vai falar sobre a programação Do dia 1º de maio Aniversário do texto das mulheres Vai ser em Cacipinhas Nós já estamos convidando a todos E essas comunidades Que a gente não conhece ainda Eu gostaria de ter o telefone de alguém Contato Para a gente distribuir o livro Para a gente dar uma orientação A doutora Maria José Falou aqui sobre o texto de Nossa Senhora E quem reza o texto não está sozinho E eu quero dizer para vocês O que aconteceu ontem à noite Nesse dia do riacho Nós temos o nosso irmão Já velhinho E ontem ele passou mal O padre Levaram o padre O padre deu a estimulção E ele pediu aos homens do texto Que fossem rezar o texto E na hora que ele terminaram de rezar o texto Ele partiu Veja aqui que reza o texto De Nossa Senhora Não está sozinho É devoção O Maria não está sozinho Vamos cantar né Deixa o menino ali tirar né Deixa o menino ali Como a aurora O exército Que é alguém de batalha Brilhante como o sol E como a lua O santo Minha filha Minha alma glorifica o Senhor Vamos pra cima, Jesus Vamos ali O Espírito Que é seu lugar Sem²o que é seu lugar Oh, oh, oh 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 Yes, oh, oh O Espírito Que é seu lugar Que avança com amor Maria das Mães Maria Que eu confio em exército E homem de batalha 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 Com o caminho Ao seu ser Que maravilha, maravilha Minha alma Minha alma Glorifica o Senhor Meu Espírito Resulta Meu Espírito Resulta Meu Deus Salvador Vem Deus Meu Salvador Vem Deus Salvador Meu Salvador Vem Deus Vem Deus Vem Deus Oh 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 Viva Nossa Senhora! Viva! Eu vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante Lá se alguém passa em frente da matriz, se pensa e pensa em Deus E não se me vergonha de ter fé Mas deixa eu lhe dizer, que eu ainda creio e quero crer Que sem religião não sei viver, não sei viver Não sei viver Olha gente, é um minutinho só que eu não quero tomar muito espaço Hoje eu vejo aqui pertinho da doutora Maria José que vi como criança É porque esquece que o tempo a gente se muda Mas doutora Maria José, madrinha do meu esposo Madrinha de casamento, ele batizou hoje, casou amanhã e eu morava em Minadudo Negrão Nessa época ela era criança, a gente chamava Nova, lembra? Mas eu lembro que eu vinha pra Palmeira com a comada, eu chamo ela de comada E quando eu chegava às 5 horas da tarde, ela dizia Mas eu vou pra igreja rezar o meu terço Eu Nova, mas eu já vi o exemplo da mãe de doutora Maria José Vários encontros que eu tenho visto ela dando testemunho da mãe dela É verdadeiro Diz tal pai, tal filho, tal mãe, tal filho A mãe que educa sua família na fé Fica semente plantada, ela germina minha gente, ela cresce Olha aqui o exemplo que eu vejo sempre Ela mostrar o exemplo da mãe dela E eu que muito nova, ela muito nova também, eu lembro Mas eu lembro como se fosse hoje Ô Maria, eu vou à igreja rezar o terço, 5 horas Da manhã, não lembra? Eu confirmo Confirma? Por isso, firma Nossa Senhora É difícil, doutor, médico É difícil dedicar-se a Jesus Quem se dedica a Jesus e a Maria? Mas os pobres, não é assim? Os humildes Mas a gente sempre vê um coração manso e humilde Como essa, cresceu Aumentou Não diminuiu nada A fé dela, adoeceu Rezei, rezamos por ela Toda a igreja rezou E ela continua firme na fé Testemunhando nessa caminhada Porque caminhando com a Maria Somou por nós 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 Bendito seja O nome de Jesus E o nome dessa mulher Amém 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 Depois me mandou lá em cima Gente Sem a humildade A gente não é nada Porque sem Deus Nós não somos nada Não somos ninguém Não valemos nada Tudo vem dele Através da nossa mãe Nossa senhora Só um pouquinho Para a gente falar aqui Rapidamente do programa Nosso sexto aniversário De fundação do Texto das Mulheres O Texto das Mulheres Foi fundado em Palmeiras dos Índios Por um grupo chamado Grupo AME É um grupo de oração Que quer dizer Amor, Maior, Eucaristia É isso aqui Esse grupo E Já de início Já foi